Mais um santo que se aproxima para esclarecer as coisas erradas dentro da Igreja Católica, que para mim é a primeira vez que ele dá este testemunho do erro que está acontecendo. Quem me constituiu para ser um defensor, me pôs na mão a sua espada para lutar contra o dragão. Mensagem hoje recebida, dia 23 de abril de 2014. Eu disse, irmão São Jorge, o que tens a nos dizer para que cada dia possamos fazer melhor para esperar Jesus, nosso Salvador, sua Santa Mãe e nossa também, São José e todos os anjos e todos os santos. São Jorge diz assim, olha, vocês prestem bem atenção, que principalmente os católicos é que se deixaram convencer que essa tal de mulher que leva na praia, que ele aqui nem fala o nome dela, que para jogar fôres e perfumes, vejam quem é ela que São Jorge fala. Como guerreiro, lutei contra toda a cilada do diabo, para não perir mais os inocentes. Na minha época, mas hoje é totalmente diferente, porque não vejo um povo que pelo menos respeite a Jesus sacramentado. Se alguém está pensando em festejar-me por este dia, engana-se. Minha imagem entra muito mais em seita, que não são de Deus, e sim de uma deusa deixada para confundir a cabeça das pessoas, achando que é nossa Mãe, Maria Santíssima. Todas as promessas para quem vem fazendo, pedindo a ela proteção, engana-se, pois nada pode fazer. Esta transformou-se em um dragão, onde eu estou com uma espada na mão. Pela imagem que fizeram de minha santidade, como Deus, nosso Pai, quis que eu fosse um defensor dos mais fracos. E fui, só que não existia este ritmo de dança, que vem enganando a maior parte da humanidade, principalmente nas praias, onde a maioria vive, pior do que os índios. Eles não sabem o que é cultura diante de um Deus, por viverem isolados, fora das grandes cidades. Mas esta geração usa meu santo nome pensando que sou um defensor deles. Quem me constituiu para ser um defensor, me pôs na mão a sua espada, para lutar contra o dragão, e não contra as pessoas inocentes. E é o que vem acontecendo com os mais fracos. O contrário de mim, esses que dizem que são meus servidores devotos, enganam-se. Por esses nada posso fazer. Meu objetivo, na minha época, foi lutar para uma causa justa. Como o Senhor me deu força para ferir o dragão, e continuo até hoje protegendo os mais fracos, que sabem respeitar as leis deixadas, que são os mais fracos. E, por isso, que são os mais fracos. Cumpro com a minha obrigação, até a vinda de Jesus ressuscitado, como foi e será a qualquer momento, que vai vir para ressuscitar os que morreram por ele, que assim sejam por nosso Criador, São Jorge Pedro II. Eu nunca tive dúvida, nunca tive dúvida, desde o momento que passei a conhecer a tal de Rainha, que principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, mas Rio de Janeiro é muito mais, Salvador, a Bahia, para lá, festejam essa, e não foi eu que inventei, e não sou eu, quem sou eu, para julgar a pessoa. Mas aqui, é pela primeira vez, que São Jorge aparece. Para que tudo seja bem esclarecido, fazer promessa, para uma pessoa, fazer pedido, para ter um ano de paz, de amor, uma imagem de mulher, que representa quase, como uma mulher vulgar, na presença daquelas pessoas todas, São Jorge está explicando aqui. E eles pensam, como eles dizem, como tivo lá na Bahia, que para eles é a Nossa Senhora. Meu Deus, que pecado, que pecado, aqui está bem explicado, São Jorge diz aqui, ela transformou-se em dragão, para aquelas pessoas, que adoram ela, que aceitam ela, depois, ela, ela mesmo, vocês são minha, porque vocês me adoraram, vocês jogaram as flores, perfumes, fora, não foi? Fora, foi para mim, diz ela, vai dizer, que aquela, aquele tudo que o povo joga na praia, esperando um ano melhor, se pegasse tudo aquilo, e revertesse, em comida, para os que tem fome, talvez, poderia ser até perdoado, na última hora. Então, são coisas que a gente, deve pensar bem, antes de fazer promessa, fazer pedido. Se eu conheço Santo Antônio, eu faço pedido, se eu conheço São Pedro e São Paulo, eu faço pedido, se eu conheço aquilo que a igreja canonizou, eu faço pedido. Agora, uma coisa que a igreja não canonizou, rainha e manjá, aí o povo, como está cego, não é? É isso aí que São Jorge está falando. Ele nem fala, ele nem fala, ele não diz aqui. Você vê, como ele, agiu aqui nessa mensagem. A mulher, que quer imitar a Nossa Senhora, ele não fala em rainha, porque rainha, para São Jorge, é a Virgem Maria. Mas, os devatos dela, é que vão se arcar, depois, na última hora, hein? É, são coisas que a gente tem que olhar bem, meditar bem, como aquela doutrina de espírita. Pensam eles, como no Brasil teve um, que eu escrevo, como aqui vocês estão vendo. Estou diante do altar, na frente do Santíssimo, escrevo, olhando, palavra por palavra. Por quê? Às vezes, vem palavra adiantada, e eu, para correr, esqueço, a Graziella já conhece, esqueço daquilo ali. Agora, se eu não fosse de Deus, como é que eu escreveria? É assim que no Brasil acharam, que tal pessoa, recebia, não tem esse negócio, não. Se ele disser que eu estou falando, asneira ou besteira, procure ler na Bíblia. Senhor, manda Lázaro, molhar a minha língua, nessa secura que eu estou. O rico, e Lázaro, que estava no seio de Abraão, pediu, molhar pelo meio na língua da secura. E o que é que ele responde? Não, existe uma divisão, uma barreira, entre o céu e a terra. quem está lá, não pode vir para cá, e nem tão pouco, daqui e lá. Como que pode receber, depoimento da pessoa que partiu, fechando os olhos. se eu fechar os olhos, eu estou fechando para Deus. E eu jamais farei isso, nunca. No começo, acharam, e muitas pessoas, isso é coisa do Espiritismo, eu disse, porque vocês não viram o que eu vi. Porque na realidade, na realidade mesmo, eu nunca, em programa de rádio, nunca me exaltei, a realidade, o meu trabalho, o papel que estou fazendo, diz as palavras de Deus, diz todas as mensagens, que eu sou um dos maiores profetas, dos últimos tempos. porque tudo que eu escrevo, tudo que eu faço, é obra pelo poder do Espírito Santo. São coisas, é que, se a pessoa meditar bem, é até hoje, nunca se viu. Como, agora o pessoal de Joinville, que lá há 25 anos, estão, vendo, estão agora, através da internet, estiveram aqui ontem, estão vendo, o tempo que eu tive lá, nunca me deram essa oportunidade, agora, eles estão vendo, que é verdade mesmo, eles estão voltando para cá. São coisas, gente, que a gente tem que pensar, todo dia. O dia corre, como um poço, um relógio, que estivesse disparando. A semana, então, nem, eu pensando, que hoje é terça-feira, já é quarta-feira, um carrinho, que eu dei para a mulher, lá na, onde eu comprei, não, esse carro aqui, não é mais novo, se não, eu comprei o ano passado. Não, não, você vê como o tempo, para mim, era o ano passado, já foi, 2012. As coisas estão correndo, cada vez mais rápido, gente. A gente tem que meditar, olhar bem, no nosso dia, de cada dia, para não dar passo errado, para não pensar em besteira, pensar somente em Deus. Olha, eu estou com, ainda com 79, não cheguei aos 80, mas se eu ficar aqui, sem essa proteção, eu não aguento, viu, gente? Estou com 79. Então, para você ver, que ele disse a Pedro, enquanto tu é novo, tu vai onde quiseres, para chegar a tua idade, alguém vai te levar. assim nós vamos caminhando, não é? Com a idade que nós estamos tendo. E se eu ficar aqui em pé, sem isso aqui, sem a proteção, eu não fico. Eu não fico, sinceramente. A não ser que eu aguento no microfone. Então, são coisas, que a gente tem que ver, que não é Deus que está nos desprezando, é que às vezes nós temos que fazer aquilo, como está escrito na Sagrada Escritura. A maioria das pessoas de idade, carregava o que? O bastão, a bengala. E nós chegamos lá também. E quem não chega, porque morreu antes. Então, nós demos graças a Deus, que sempre tem algo, para nos ajudar. Como aqui. Estou falando, posso ficar até uma hora, duas horas, três horas. Mas sem isso aqui, não. De maneira alguma. Para você ver, como é a nossa vida. No tempo da juventude, não tem nada disso. Mas quando chega a idade, gente, a gente tem que encostar. Diz, agora eu vou só brincar um pouquinho com vocês. Só brincar um pouquinho. que brincar também não faz mal. Diz uma pessoa do Brasil, que tinha lá no Ceará, a família é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que o cachorro da família, o gato, quando o gato queria miar, o cachorro latia, então o gato começava mii, o cachorro ao, de tão fraco que estavam os dois. Então, encostava na parede os dois, o gato mii, e o cachorro ao. É assim também, né, gente? Que a idade que a gente vai passando, é, não é brincadeira, é a realidade, né? Então, a gente tem que pensar, o que tem o começo, também tem o fim. Agora, só que tem um porém. Acreditem, acreditem, que muitos daqui, ainda vão ver, a vinda de Jesus, sacramentado. Está muito próximo, muito próximo. Porque a única igreja, católica, que é no mundo, que Jesus deixou a Pedro, não é mais aquela que era. Em nome da Santíssima Trindada, que está presente, e lá fora, que está nos assistindo, com a benção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Almas em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite. Boa noite.